Mais uma videoaula aí, antes mandando um abraço aqui para o meu filho Gustavo Neitz, que ele que está aqui estudando Arduino com as minhas videoaulas, né? Mais de 200 pessoas curtiram e achei muito legal aqui os comentários de todas as pessoas aqui, todo mundo elogiando e parabenizando e se impressionando, né? Imagina, 12 anos aqui já mexendo com Arduino, então parabéns aí meu filho Gustavo, espero que consiga aí realmente aprender, só não vai aprender se não quiser, né? Mas tudo bem pessoal, agora finalizando aqui o nosso exercício, certo? O que nós precisamos fazer ainda? A gente agora só precisa vir aqui e finalizar o que pessoal? Dando, literalmente dando baixa aqui nessa nossa aplicação, ou seja, se chegou até aqui é porque está perfeito, então a gente vai dar um else e finalmente, finalmente a gente vai estar dando baixa nessa rota aqui, por exemplo, o cara escolheu 5, tá? Por exemplo, o cara escolheu a rota 5, tem 11 vagos, o cara comprou 4 assentos, então vai ter que vir aqui e atualizar para 7, tá certo? É isso que nós vamos ter que fazer, tá ok? Então, como é que nós faríamos isso daqui? A gente simplesmente agora vai ter que dar baixa nesses assentos aqui, certo? Esses assentos aqui na rota escolhida, nós vamos ter que dar baixa da quantidade de passagens, certo? Ou seja, a gente vai vir aqui, então os assentos vagos da minha rota que foi escolhida, a gente vai ter que diminuir, menos, menos igual, estamos diminuindo o quê? Da quantidade de passagens que foi comprado, aqui ó, da quantidade de passagens que foi comprado. Então, é só isso pessoal, só isso que tem que ser feito, tá certo? Então agora, o que nós vamos fazer? Dado a baixa aqui, ok, beleza? Tá ok, terminou, tá certo? Então aqui, agora a gente pode até dar um print aqui, de compra, compra, da, né, das passagens. Passagem, passagem ou, né, passagens. Finalizada, com sucesso, ok? Então o que vai acontecer pessoal? Opa, o que eu fiz aqui? Com sucesso, ok? Olha só, feito isso daqui, o que vai acontecer? O cara escolheu aqui o 5, né, que tinha 11, ok? O cara foi lá e comprou 7, 4, beleza, beleza, compra, passagem, finalizada, com sucesso. Agora o cara veio lá e escolheu 5 de novo, certo? 5 de novo, o cara comprou mais 7, certo? Opa, passou adiante, o cara escolheu 5 de novo, comprou mais 8, ele foi, ele foi, opa, 5 e... Onde é que tem aqui? Escolheu uma rota... Ah, veja só pessoal, que na verdade já está funcionando, quer ver uma coisa? Deixa eu botar o 0 aqui, olha só, veja que já está funcionando a aplicação. Olha aqui ó, se você, se você, vamos botar aqui ó, rota 5, certo? Tinha 11 acentos, então vamos lá, vamos escolher rota 5. A pessoa comprou 4, certo? Beleza. Então, rota 5, a pessoa comprou 4, restou ainda quantas? 7, né? Ótimo, restou 7 aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar rota 5 de novo, certo? Rota 5 de novo. A pessoa comprou mais 4, certo? Ou seja, olha aqui ó, compra finalizada com sucesso. Ou seja, a rota 5 aqui, ele comprou mais 4, sobrou quantas? Sobrou 3, perfeito? Estão acompanhando? Estão, né? Agora, a pessoa escolheu rota 5 de novo, mais 4. O que vai acontecer? Você escolheu uma quantidade maior do que a disponível. Por quê? Porque só tem 3 ainda, certo? Veja que só tem 3. Então pessoal, que legal, veja que já está funcionando perfeitamente. É claro que o ideal seria nós, aqui ao final, a gente novamente listar essa quantidade de assentos disponíveis. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar exatamente isso daqui e vamos fazer ele novamente, ele novamente aqui listar isto. Para quê? Para que a gente possa estar visualizando essa informação aqui atual, certo? Está aqui um for, damos aqui um enter aqui para ver exatamente aonde ele vai ficar aqui, exatamente. Então, agora sim, a gente roda isto aqui. Então, olha só que legal. A rota 5, certo? O cara comprou 4, certo? Veja que ele tem 11, estão vendo aqui? Mas ele comprou 4. Então, listou, o que aconteceu? A rota 5, agora tem 7. Estão vendo aqui? Olha, já atualizou. Agora a rota 5, ele comprou mais 4. Quanto é que ficou? Olha lá, ficou 3. Estão vendo aqui? Agora a rota 5, ele tentou comprar mais 4. O que deu? Você escolheu uma quantidade de passagens maior do que o disponível. Mas o cara resolveu comprar 3, certo? O que deu? Deu certo. Deu certo aqui. Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Rota com vagas indisponíveis. Por que? Deixa eu pensar aqui. Porque, na verdade, ele possui... A rota 5 possui 3 assentos vagos. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pegar aqui a rota 6. A rota 6, o cara comprou 20. Certo? O que aconteceu? Aqui a rota 6 tem 40. Se eu tinha 60, agora tem 40. Agora vamos pegar de novo aqui a rota 5. Ela tem 3. A rota 5 tem 3. Vamos dar o 3 aqui. O que deu aqui? Ah, deu certo. Está certo aqui. A rota 5 agora não tem nem uma disponível. Ou seja, está certo. Não sei o que eu fiz antes aqui. Mas é isso aqui. Ou seja, agora tanto a rota 5 quanto a rota 3 não tem mais vagos. Se o cara escolher aqui a rota 5, só o fato de escolher ela já vai dizer que rota com vagos disponíveis. Ou seja, não vai nem permitir que digite a quantidade como a 1, por exemplo. A 1 ele vai aqui. Quantas passagens deseja comprar? Quero comprar 8. Certo? Olha, comprou as 8. Agora a 2. Eu quero comprar, tem 7. Eu quero comprar 8. Certo? Vai dizer aqui. Olha aqui, você escolheu uma quantidade de passagem maior do que a disponível. Certo? Que legal, hein pessoal? Agora é claro que, por exemplo, a gente podia melhorar um pouquinho. Por exemplo aqui, a rota 4. Vamos botar aqui a rota 4. A rota 4. Vejo que a rota 4, eu sei que tem aqui 24 assentos. Tá certo? Então agora aqui, quantas passagens deseja comprar? Então, claro que a gente poderia colocar ainda aqui para ficar mais fácil para o usuário informar quantos assentos disponíveis. Então, quando tem aqui quantas passagens deseja comprar, onde é que está aqui? Aqui, quando ele pede aqui quantas passagens deseja comprar, é claro que a gente poderia colocar aqui o número de disponíveis. Botamos aqui o seguinte. Botamos aqui, então, assentos disponíveis. Certo? Ou seja, nós poderíamos vir aqui e informar, então, essa quantidade de assentos que tem disponível. Isso é uma coisa, realmente pessoal, muito importante. Então, vamos botar aqui o senão de porcentagem e colocaríamos aqui exatamente a quantidade de vagas disponíveis. Então, pergunto para vocês onde é que está aqui a quantidade de vagas. Aqui, é esse cara aqui, assentos vagos. Aqui, ó. Ctrl C. E viemos aqui. Deixa eu maximizar aqui para ficar melhor aqui. Sendo disponíveis e colocaríamos esse cara aqui. Tá certo? Vamos rodar isso aqui agora. Rodando. Tá, vamos maximizar aqui para ficar melhor, tá? O cara escolheu aqui, então, a rota 2. Certo? O cara escolheu aqui a rota 2. Opa. Enter. Olha aqui, ó. Quantas passagens eu devo comprar? 7 assentos disponíveis. Olha que legal. O cara quer comprar 5. Certo? Beleza. Aqui, ó. Tem só 2. Vamos escolher aqui a rota 5 agora. A rota 5. Ó. Quantas passagens eu devo comprar? Dizendo, lembrando que tem 11 assentos disponíveis. Então, eu quero comprar aqui, sei lá, 2. Certo? Tem ainda 9 disponíveis. Tá certo? Então, pessoal, é muito legal isso daqui. Claro que vamos fechar aqui um parênteses para ficar mais legal. Pessoal, finalizamos aqui esse exemplo. Tá certo? De forma muito bacana, muito interessante. Essa lógica aqui implementada. Que serve para aguçar aí a tua lógica de promoção. Melhorar o teu conhecimento. O teu nível de aprendizado. Faz você raciocinar bastante, né? E, por outro lado, em uma situação real, você começa a vislumbrar soluções para problemas. Eu acho que isso aqui são coisas interessantes, simples, mas interessantes. Que, além de ampliar o teu conhecimento, pode te ajudar muito, sim, em um programa real, onde você trabalharia lá para uma empresa, um sistema online, um sistema desktop, enfim, em que você passe informações, informações úteis. Ah, a Rota inválida, não tem mais assento, ou tem, dá baixa. São tudo coisas muito importantes que, com certeza, vão te ajudar bastante. Tá certo? Um grande abraço para vocês todos. Até mais e tchau.